Olá, tudo bem? Você está no canal Nilka Oliveira. Agora vamos para mais uma notícia. Quatro crianças assassinadas em creche em Blumenau. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, uma creche em Blumenau foi invadida por um homem armado de machado, que assassinou quatro crianças, sendo três meninos e uma menina, além de ter ferido outras crianças. O suspeito fugiu da creche e se apresentou em um quartel da Polícia Militar, que fica a dois quilômetros do local do ataque. O suspeito de 25 anos está detido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local. E há uma grande movimentação dos pais para buscar seus filhos não feridos. O prefeito de Blumenau disse que vai criar urgentemente um gabinete de crise para gerenciar toda a situação. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal.